Fala galera, Gustavo Dias na área, professor de Química. Hoje nós vamos começar mais uma videoaula, mais uma de tantas, meu Deus, que eu vou gravar, que eu já gravei para você, para eu estudar bacana, para o seu vestibular, para a sua prova, para o Enem, independente de que você for, está na faculdade, está no ensino médio? Que bom, eu vou te ajudar, aqui você aprende Química de verdade. O outro lado da Química é a Química Científica, porém a Química também bonitinha. A Química alegre, a Química feliz. Fique comigo que você vai ter sucesso total. Nós estamos aqui porque Química de verdade é aquela que começa com G. Química com G é o melhor canal do YouTube de Química do Brasil, isso pode ter certeza. Ajude o professor Gustavo a chegar a 100 mil inscritos. Nós estamos num projeto que para 100 mil falta apenas um. Nós temos mais de 50 mil inscritos e se cada um dos 50 mil chamar uma pessoa, convidar uma pessoa a se inscrever no canal, nós chegaremos a 100 mil inscritos. 100 mil inscritos significa mais vídeo-aulas, mais qualidade de áudio, mais qualidade de vídeo, professor mais feliz, professor explorando a sua felicidade e quem ganha são vocês. Porque são aulas gratuitas, completas, didáticas, para você aprender do jeito mais fácil. Então, ajude, não esqueça de dar aquele like, de compartilhar os meus vídeos, de ativar o sininho para quando chegar uma vídeo-aula você já ir correndo assistir. Segue no Instagram, está na descrição do vídeo. Me segue no Facebook, que também está no Instagram do vídeo. Beleza? Ficamos aqui e na transição nós vamos começar mais uma vídeo-aula. Pessoal, nessa vídeo-aula nós vamos falar sobre pressão parcial, volume parcial, misturas gasosas em termos de exercício. Não perca, corre lá, assiste o primeiro vídeo, onde eu explano toda a teoria para você entender e chegar nesse momento e realizar o exercício. Nós vamos fazer sete exercícios e eu espero que esses sete dê uma base boa para você. São exercícios médios, alguns fáceis, alguns difíceis, mas no geral é para você compreender a matéria com mais sabedoria e de maneira inteligente você poder aplicar em outros exercícios. Beleza? Então, na transição, nós vamos para a primeira questão. Vamos aí! O dia de São Paulo fala que em uma mistura gasosa constituída por 14 gramas de nitrogênio, 9 gramas de hidrogênio, ele está em um recipiente fechado, exercendo uma pressão de 1 bar. Então, quer dizer que a pressão tanto do nitrogênio quanto do hidrogênio somado vai dar 1 bar. Beleza? E ele quer as pressões parciais do nitrogênio e hidrogênio exercidas nas paredes desse recipiente são, respectivamente. Então, ele quer as pressões parciais dos dois gases, né? Então, vamos lá! Beleza? Então, se ele falou que juntando os dois a pressão é de 1 bar, então eu posso afirmar com toda certeza que a pressão total é 1 bar. Beleza? Isso é fácil. Então, como que eu descubro a pressão parcial de cada gás? Vamos lá? A pressão parcial, por exemplo, do gás de nitrogênio, lembra lá? É a fração molar do gás de nitrogênio multiplicando pela pressão total. Olha aí, isso é fácil, aplicação de equação. Tem gente que esquece, não pode esquecer, isso é facinho, facinho. Então, ó, a pressão de N2 é a fração molar é o quê? É o número de mols do N2, aí eu vou pegar o número de mols tanto do N2 e somar com o do hidrogênio, tá? E essa é a fração molar, é a fração dele em relação ao todo, em vez da pressão total que ele chamou de 1 bar. Então, o meu desafio é achar o número de mols do nitrogênio e do hidrogênio, que é fácil, né? Então, eu vou lá na tabela periódica e eu observo que o nitrogênio é 14. Como eu tenho N2, então 2 vezes 14, então a minha massa é 28 gramas por mol. Com isso aqui eu já acho rapidamente o meu número de mols, ó. Um mol tem 28 gramas de N2, então 14 gramas vai ficar X. Olha aí que beleza. Então, fazendo essa continha aqui, ó, dá 0,5 mol. Então, eu já achei do nitrogênio. Agora, eu vou achar do hidrogênio. Hidrogênio, mesma coisa, ó, 2 vezes 1. Então, a massa molar do hidrogênio é 2 gramas por mol. Então, significa que cada mol vai pesar 2 gramas de hidrogênio. E ele não quer 2 gramas, ele quer 9 gramas. Então, 9 gramas vai ser X. Então, X fazendo aí, ó, a regra de 3 dá 4,5 mol. Então, olha aí que beleza. Então, eu posso substituir aqui, ó, ó. A pressão do nitrogênio é... Número de mol de nitrogênio é 0,5, ó. 0,5. Dividido por número de mol do nitrogênio, 0,5, mais a do hidrogênio, que é 4,5. Tudo isso aqui vezes 1. Então, como é multiplicado por 1, eu já vou tirar esse 1 aí para não atrapalhar. Então, fica, ó, 0,5 dividido por 5. Olha aí que beleza. Então, 0,5 dividido por 5 dá 0,1 o quê? Bar. Então, achei aqui, ó, do nitrogênio. Beleza? Facinho, facinho, facinho. Tá? Agora, para eu saber a do hidrogênio, também é a mesma coisa. Só que a fração molar vai ser para o hidrogênio vezes a pressão total. Então, a pressão do hidrogênio vai... O X é a mesma coisa, então eu já vou colocar aqui, ó. Mas não guarda 0,5, eu não vou colocar. Vou colocar 4,5, né? 4,5, tá? E 0,5 mais 4,5 vezes 1. Então, ficou fácil, ó, porque a pressão é 4,5 dividido por 5, vezes 1, que eu não vou colocar. 4,5 dividido por 5 dá 0,9 bar. Então, beleza? E, na verdade, você nem precisa calcular. Por quê? Porque nós aprendemos, na última aula, que a pressão total é a soma da pressão parcial. Se eu achei do hidrogênio, que é 0,1, e o total é 1, então com certeza do hidrogênio é 0,9. Porque 0,19 mais 0,1 dá 1, beleza? Mas calculei a nível de quê? De que você entenda. Então, nós encerramos aí, ó, a primeira questão. Só aplicação de fórmula, só para entender que não é o bicho sete cabeça, beleza? Na transição, vamos para a questão 2, que eu já tirei até os dados aqui, ó. Vamos lá. A FURG do Rio de Janeiro fala que o ar é uma mistura de gases, mais 38% dessa mistura é de nitrogênio e o oxigênio representa cerca de 21%. O argônio, 0,9% e o dióxido de carbono, 0,03%, tá? Aqui que ele quer saber. O volume ocupado pelo oxigênio vale quanto, se tiver um ambiente aí, ó, de 10 litros, ok? Então, beleza. Sabendo disso, vamos resolver isso aí, ó, rapidinho, 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 belezinha? Então, ele adotou aqui, ó, 10 litros. Então, quer dizer que o meu 100%, que é o meu total, né, ele equivale no máximo 10 litros. Então, se eu somar, é 10 litros. Então, vamos somar, beleza. Qual que é o somatório aqui? Para mim interessa quem? O oxigênio. Então, o volume aqui do oxigênio, ele é 21%. Bom, se fosse para 100%, é fácil. Por quê? Porque 21%, né, para cada 100 litros, seria 21 litros. Não é fácil, né? 21%, 21 para cada 100 litros. Então, quer dizer que se fosse 21 litros, se eu adotasse para o acilímetro, mas ele não, ele adotou para 10 litros, ok? Então, vamos fazer isso aqui. 100 vezes X é igual a 21 vezes 10, que dá 210. Então, ó, fazendo a divisão aqui, ó, dá 2,1 litros. Entendeu? Acabou a resposta aí, tá aí bonitinho. Ó, se você observar, o porcentagem é 100%. Só que ele adotou que o total não é 100 litros, é 10 litros. Então, eu fiz. Eu adotei 100% a minha totalidade, 10 litros. Professor, então, quer dizer que isso sempre cai, sempre. Toda vez que ele falar de porcentagem, ele tá falando de volume. Volume no sentido de litros. Aí você tem que saber a totalidade. Geralmente, ele dá 100%. E 100 litros. E é mais fácil. Se ele fala que 100% é 100 litros, então seria 21 litros, 78 litros, 9 litros, 0,9 litros, 0,03 litros. Então, fácil. Só que ele adotou para 10 litros, ele quis dificultar um pouquinho que era fácil. Então, beleza. Então, eu coloquei, ó, 21 litros ao meu total é 100%, ou seja, 100 litros. Mas ele adotou 10, então, na verdade, o volume do oxigênio é 2,1 litros. Fácil, né? Ou não? Fácil. Vamos mais? Vamos. Na transição, exercício 3. Bom, pessoal, então vamos fazer esse exercício aí. Já anotei os dados aqui. Fiz esse desenho, tá horroroso. Mas, vamos ter certo, né? Bom, ele falou aqui, ó, que a pressão aqui vai ser 3 atm, não é isso? O volume ele não falou, ele só falou que os volumes são iguais, né? Aqui eu tenho o volume V, V e V, né? E a temperatura ele também não falou, só que ele falou que a temperatura é constante, uma transformação isotérmica, tá? Aqui ele falou que a pressão é de 9 atm, tá? Então, eu vou chamar isso aqui, ó, de 1, né? Aqui eu vou chamar de 2. Então, o volume 2 também vai ser V, a temperatura também vai ser T, porque é constante. Agora aqui, a pressão é o que ele quer. Então, tá aí. O volume, pessoal, é fácil, porque o volume aqui vai ser... Quando ele abrir a válvula, esse gás vai vir pra cá com o volume V, esse vai vir com o volume V, então já tem 2V. Só que aqui já tinha um volume antes, né? Não importa se não tem nada, porque é um vácuo, mas já tem o volume do recipiente. E o volume do gás é o próprio volume do recipiente. Então, aqui eu posso afirmar que é 3V. E a temperatura eu vou chamar de T. Então, aqui eu vou chamar de 3, 3 e 3. Então, vamos fazer? Vamos somar todos? Então, eu vou colocar aqui, ó, P1, V1, T1, é igual a P2, V2, T2. Aqui, P3, V3 e T3, ok? Então, aqui de cara eu já vou cortar as temperaturas, porque é isotérmico. A pressão 1 eu chamei de 3 e o volume V, né? Opa, aqui é mais, perdão. Deixa eu colocar aqui mais, porque é uma somatória dos gases, né? Ou seja, é o gás hidrogênio mais o gás hélio, que vai ser o total aqui, ó. Então, isso aqui é número de mols 1, número de mols 2, com número de mols total. A gente já desenvolveu isso aí antes, não precisa, né, colocar aqui. Então, P2, P2 eu chamei de 9, volume V. Aqui, pressão 3 é o que eu quero e o volume 3V, não é isso? Belezinha? Então, aqui fica o que? 12V é igual a P3 vezes 3V, né? Tá multiplicando, passa, dividindo. Então, P3 é igual a 12V dividido por 3V. Bonito? Então, já posso cortar aqui, ó, V com V, filé. Então, o P3 é igual a 4. 4 o quê? A, T, N. Belezinha? Filé, facinho, né? Mistura não é tão difícil quando se pensa que é. Falou! E agora? Fui! 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 E aí